E aí galera, sou o Alexandre Cunha e eu vou estar no Wondery Experience Day, dia 22 de setembro Me apresentando com o meu grupo E é uma festa muito bonita, vai ter um monte de bateria que fez a história da música brasileira Carlos Bala, Roberto Silva, Joachim Gomes e muitos outros Uma festa que vai ser 25 anos em um dia Eu espero vocês lá, vai ser um dia de muita bateria e muita coisa legal Até lá, abraço E aí